Guilherme Boac, advogado, mais uma vez com a gente. Boa tarde, não, bom dia. Bom dia, gente, tudo bem? Mais cedo, né, doutor? Hoje mais cedo. Até acostumar com esses horários loucos por conta das Olimpíadas é complicado. Olha só, gente, pra você que mora em condomínio, tem algum problema, aquele vizinho ali não cumpre as regras, né? Doutor, os principais problemas acontecem entre os moradores. Sem dúvida. É o cachorro, é o barulho? São esses realmente os principais problemas, embora existam também problemas entre o próprio condomínio e o condomínio, o maior número de conflitos que devem ser resolvidos é entre os próprios moradores. E pra pessoa que tá em casa, doutor, tá passando por essa dificuldade, o vizinho ali tá dando dor de cabeça, o melhor caminho é ir direto ao síndico ou não, tento resolver, né, com o meu vizinho, não deu certo, parto pro síndico, ou já levo isso pra justiça, não quero nem conversa. Sim. O ideal realmente, assim, deixando num primeiro momento no âmbito fora do poder judiciário, o ideal seria mediar entre as partes, seja diretamente com aquele que tá causando o conflito, seja utilizando o síndico. No entanto, se não houver solução, é possível daí entrar no poder judiciário. E tem uma lei que protege aí os condôminos. Os condomínios dessa espécie, eles são regidos basicamente pelo Código Civil, tem capítulo específico e dispositivos espaços do Código Civil. A convenção de condomínio, que é o que estrutura essa relação entre os usuários, e o regimento interno, que regula também a conduta entre os moradores. E quando o problema, doutor, tá com o próprio síndico? Porque existe muito isso, né? E aí, o que eu faço? Bom, veja só. Um dia não tem pra quem eu brigar, né? Que seria com ele. Os condôminos podem substituir o síndico. Eles podem destituir o síndico, basta que mais da metade dos condôminos em assembleia com esse objetivo específico, eles podem tranquilamente substituir o síndico antes do seu mandato. Então, se a metade dos moradores estiver de acordo... Eles convocam a assembleia, mesmo contra a vontade do síndico, que é quem, em regra, convoca a assembleia, convoca a assembleia com esse objetivo exclusivo. Cientifica, notificando o síndico de que a assembleia vai tratar desse assunto, dá o direito dele se manifestar e podem substituir tranquilamente. Olha só. Bom, vamos para as ruas, várias dúvidas dos nossos telespectadores. Se você tiver, também já pode participar com a gente, tá bom? Através das nossas redes sociais, e-mail e também via telefone. Vamos ver qual é a primeira dúvida? Pode soltar. O que acontece com quem não paga a taxa de condomínio? Hum, infelizmente, né, doutor? Com essa crise, muitos condôminos estão deixando de pagar a taxa ali do condomínio. E aí? Tem um limite ali que dá para ir aguentando? Ou não? Atrasou um mês, já dá problema. É isso mesmo. Com atraso de uma parcela só, já o síndico, que é inclusive quem tem a obrigação de realizar essa cobrança, ele já pode iniciar as várias hipóteses de cobrança. O que é bom deixar muito claro, que é de pouco conhecimento da população, que existem algumas hipóteses na lei que é possível penhorar o próprio imóvel, mesmo sendo único, ou seja, mesmo sendo bem de família, para recebimento de alguns créditos. Um desses créditos é a taxa condominal. Então, é possível que a pessoa venha a perder o imóvel. Olha, complicado, né? Para as ruas, novamente. É certo dizer que barulho em condomínio é proibido? Ai, ai, ai. Como a gente colocou aqui no começo, né? Os principais problemas acontecem entre os moradores. E sendo que um desses problemas é por conta do barulho. Algumas pessoas acabam não respeitando o mesmo. Eu mesmo já tive problema no condomínio onde eu moro. Porque assim, doutor, é complicado, né? Você chega cansada em casa, você quer tirar um cochilo, você quer fazer uma leitura, e o vizinho está lá, uuuh, com som alto. Isso é corriqueiro. Então, não é permitido mesmo? Bom, veja só, existe as regras gerais de convivência, de urbanidade, e que qualquer pessoa não toleraria. No entanto, existem regras específicas, como fixar horários, fixar o número de animais, ou o porte de animais de determinado condomínio, que isso daí faz parte daquele documento que eu mencionei, chamado regimento interno. Então, existem as regras gerais, ou seja, ninguém pode atuar mesmo no seu âmbito de forma a prejudicar a saúde, sossego e segurança dos outros moradores, mas o regimento interno pode ainda restringir, por exemplo, vedando animais, ou vedando animais de grande porte, e assim por diante. Então, cada condomínio tem a sua regra, a sua política. É necessário que exista, por quê? Dependendo até do material que foram construídos, as unidades, o salto que você use, ele pode causar barulhos diferentes de outro condomínio, que tem um material de outra qualidade. E hoje a gente sabe que, no caso de apartamentos, né, estão cada vez menores. Sim, e as qualidades às vezes não são tão boas. Exato, você ouve tudo, né? Sim, daí é possível restringir de N formas, como aos finais de semana não é possível realizar qualquer tipo de reforma que tenha barulho, e assim por diante. Ok, mais uma dúvida, vamos ver qual é, sobre o quê? Em qual situação uma pessoa pode ser expulsa do condomínio? Ixi, aí já é um caso extremo, né, doutor? É, realmente. Expulsar o morador. Bom, Gê, diferentemente dos outros tipos associativos, como clubes, sociedades, associações, não é possível expulsar o morador. Em razão do próprio direito de propriedade que ele possui na unidade. É possível sancioná-lo. Essas sanções, ou seja, essas multas, elas são de valores altos. Pode ser até 5 vezes, 10 vezes o valor da taxa condominal, ou seja, são multas altíssimas que incentivam a expulsão. Mas expulsar o morador não é possível, infelizmente. Pergunta da Sibeli Martins, aqui de Presidente Prudente. Você que está em casa, aproveita, tá, para participar. Ela quer saber, doutor, quem tem mais de um carro pode pegar mais vagas na garagem? O problema complicado também é o assunto garagem, né? Sim, isso é muito comum. Tem os moradores que são muito alugados? Sim, isso tem. Mas vai depender da convenção do condomínio ou do regimento interno. Se a cada unidade foi atribuída só uma vaga, só tem direito a essa vaga, não importa o número de carros que você possua. Lembrando que você pode alugar a vaga de outro morador, caso ele assim deseje. Tanto pode que, inclusive, caso um determinado morador queira alugar, não encontre ninguém no condomínio que seja disposto a alugar, pode, inclusive, alugar para terceiros essa vaga, se a convenção admitir. Correto, a gente vai para o intervalo, tá? Primeiro do dia, já, já, eu e o doutor Guilherme Buacchi, a gente volta, advogado, né? Está ao vivo com a gente nessa manhã, aqui é só você participar, já, já, a gente volta. De volta e ao vivo, doutor Guilherme Buacchi, advogado, a gente está falando sobre os direitos dos condôminos, tá? Você pode já participar com a gente, assim como fez a Solange Gomes, doutor de Aracatuba. No prédio onde eu moro tem 15 apartamentos, só que não tem síndico, hum, tudo é direto com o proprietário. Eu posso exigir um síndico? Pois é muito difícil o contato com o proprietário e ele nunca resolve nada. Eu imagino que deva ser muito complicado mesmo, né? Bom, isso vai depender muito de como foi a aquisição dela, dessa unidade. Realmente, com a união, a unanimidade de todos os moradores, é necessário para estabelecer a convenção, que é o documento que regula a relação deles interna. Então, somente após estabelecer uma convenção, aí sim, eles poderão votar um síndico, aí, independentemente da vontade do proprietário. Mas pode um condomínio não ter o síndico? Pode. Pode? Durante determinado momento, em momentos provisórios, é que esse condomínio, ele é um condomínio ainda não regulado, pelo jeito. Não tem essa convenção e nem deve estar registrado no cartório. Então, é uma situação de fato que eles estão enfrentando e só conseguem sair dela depois de estabelecer uma convenção. Mas ele não está ilegal? Não necessariamente. Não necessariamente. Entendi. Para as ruas? Eu queria saber se o boleto do condomínio pode ser protestado. Bom, essa é uma questão muito interessante e nós temos no Estado de São Paulo legislação específica desde 2008. É possível. Em tese, na prática, não é necessariamente o boleto que é protestado, a dívida, sim, que ela é protestada, mas é possível. Você, devendo o condomínio, vê seu nome sendo protestado, inclusive porque tem lei estadual específica autorizando. Ricardo Romão, aqui de Presidente Prudente, eu quero mudar de condomínio porque me sinto incomodado pelos vizinhos que fazem muita festa. Mas o dono quer que eu pague e quebra de contrato de três aluguéis, doutor Guilherme, de multa. O Ricardo quer saber se ele tem esse direito, o que ele faz? Bom, é assim, em primeiro lugar, com relação a esses três aluguéis, é uma estipulação quase padrão de todo contrato de locação estabelecer uma multa de três aluguéis, dependendo do contrato quando ele se aproxima de 30 meses. O que diz a lei de locações? A lei de locações, ela estabelece que aquele que rescindir o contrato deverá pagar proporcionalmente essa multa rescisória. Então, vamos dizer numa hipótese que ele já cumpriu metade desse contrato, ele não terá que pagar três aluguéis de multa, e sim metade desses três aluguéis, que é um aluguel e meio. E se ele está próximo do fim do contrato, a multa é menor porque a lei diz que deve ser proporcional. Bom, com relação a provar que ele só está mudando desse condomínio porque não respeitam as regras. Aí vai depender de vários outros fatores, como se ele já buscou tentar resolver com o síndico e nada foi providenciado. Ou seja, ele tem que provar uma justa causa dos demais moradores que, se não houve intermediação do proprietário, isso motiva com que ele saia do condomínio sem ter que pagar essa multa. Então, é questão de prova. Certo. Silvana Rocha, lá de Dracena, participando com a gente, muito se fala nos direitos dos condôminos. Mas eu, como síndica, queria lembrar que eles também têm deveres e que muitas vezes não têm. Com certeza, Silvana. A gente está aqui. O nosso assunto hoje é sobre os direitos dos condôminos, mas também o síndico tem os seus direitos, né, doutor? Sim, sem dúvida. Aliás, são até maiores os deveres básicos de tratar com urbanidade os demais moradores do condomínio, mas tem o dever de pagar a taxa condominal, o dever de não alterar fachada, espaços comuns que não sejam reformas urgentes, o dever de não realizar reformas estruturais, o dever de não realizar reformas mesmo internas que retirem a característica da unidade. Existem muitos deveres também nessa relação. E respeito, né, doutor? É o principal. A gente sabe que quando geralmente acontecem aquelas assembleias ali, olha, sai uma confusão, então assim, tem que ter o respeito. Por isso que a... Os dois, né, doutor? Por isso que a profissão do síndico profissional, ela vem se valorizando. Muitos condomínios contratam esse síndico profissional, que é essa pessoa que tem essa habilidade de mediar isso e tratar na assembleia. A habilidade para lidar com o ser humano, que às vezes é bem complicado, né? É, infelizmente. Para as ruas. Quem mora na cobertura vai pagar a taxa maior do que os outros? E aí, doutor, quem mora lá no topo? Muito, muito. Diz a legislação que o valor da taxa condominal, ela é proporcional à sua unidade, ou seja, quanto maior a sua unidade, maior também o valor da sua taxa. Então, em regra, se essa cobertura não for de uso comum, que existem muitos que a cobertura é de uso comum, se a cobertura for de uso exclusivo de um dos proprietários ou moradores, paga a taxa maior, sim, normal, sem problema nenhum. Ótimo. Infelizmente, não dá mais tempo, doutor. A gente adora recebê-la, viu? Que isso, bom dia. Até a próxima oportunidade.